O projeto Empresa Cidadã é do Rotary Club, não de Alto Garças, mas do Rotary Internacional. E ele já existe há algum tempo. Alto Garças está com o primeiro parceiro de Empresa Cidadã. É uma empresa que se associa à imagem do Rotary Club, fazendo uma doação de mil dólares rotário. O dólar rotário é diferente do dólar normal, vamos assim dizer. Ele tem valor próprio, que hoje está em R$ 4,80. Então, essa empresa faz uma doação de mil dólares rotários, podendo ser em cota única ou dividido em 12 parcelas, conforme a pessoa preferir. Empresa Cidadã só serve para pessoa jurídica ou agricultores. Agricultores que não têm um CNPJ, mas que é cadastrado agricultor por CPF. Eles conseguem estar associando-se à imagem do Rotary. A empresa Cidadã tem portas abertas em licitações, ela tem várias portas abertas, além de tributação, licitação. Ela é bem vista porque nós, a Cidadã, ela recebe um banner que fica exposto em sua empresa, que fica exposto na sede do Rotary, em todos os eventos que o Rotary Club vem a desenvolver, estar no município durante os 12 meses. A gente faz essa exposição em toda a cidade, se a gente for para fora, para fora também. Bem como a empresa também tem o seu banner disponível na empresa e nos seus eventos. Essa contribuição, ela é convertida para projetos humanitários do Rotary Club nacional, internacionalmente, local também. Ela é destinada a um fundo próprio, não cai para o Rotary local. Como que é a busca por essas empresas? As empresas vêm até o Rotary ou o Rotary que vai até as empresas? Nós podemos e devemos ir atrás das empresas, explicar melhor, mostrar os dados, mostrar os projetos que já foram desenvolvidos com isso. E também quem estiver assistindo, alguma empresa, algum agricultor, porque nós temos a empresa Cidadã e os agricultores que queiram colocar a empresa AgroCidadã, ela recebe esse título, eles podem estar vindo até nós nos procurar. Hoje nós estamos entregando o banner da empresa Cidadã, a nossa primeira empresa. Ou seja, hoje é um dia mais do que importante para o Rotary aqui do nosso município. Isso, é um dia mais do que importante, porque nós estamos contribuindo com a fundação. E nessa contribuição, a gente sempre tem projetos que retornam para o município. Já tivemos projetos para caixa d'água, entregas de filtros. Nós, muito antigamente, apoiamos a parte da educacional no Sejup. Então, nós temos vários projetos que já foram beneficiados com esses recursos que entram para a Fundação Rotária. O intuito nosso, como empresa aqui do município de Alto Garças, era contribuir com esse projeto que o Rotary vem desenvolvendo, não só a nível do município, como mundial. Lembrando que o Rotary Clube é o maior clube beneficente do mundo. Então, assim, veio de encontro com o que a empresa quer contribuir com o município e buscou uma parceria com algumas entidades que possam fazer, trazer o melhor para a nossa sociedade. Então, esse foi do intuito. Eu sou um rotariano. O Rotary, quando apresentou, na hora a gente abraçou a ideia, porque eu acredito que venha a desenvolver mais o nosso município e contribuir mais com a sociedade. Esse foi o intuito nosso de abraçar a casa.